E aí galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo de Minecraft e hoje vou apresentar pra vocês a nova ponte Essa ponte eu achei que ela ficou muito legal, ela ficou muito massa Ela ficou massa, eu sei que não deve ser a melhor que tem, mas ela ficou bacana Ela ficou bacana mesmo, eu fiz ela aqui pra interligar o continente aqui, o lugar onde tá ficando as nossas construções Com o curralzinho que eu ainda tenho que terminar, eu só cerquei aqui mesmo, tá lá nossas galinhas Temos que multiplicar elas ainda Tá, e vamos fazer um galinheiro aqui né Eu acho que eu vou fazer vários cercadinhos com cada um, com seus respectivos animais, sua espécie E assim fica mais legal e organizado Também terminei a horta, só que eu não fui nas cavernas pegar cascalho Tanto é que tá faltando eu construir as estradinhas Então não tá totalmente pronto, mas pelo menos o cercadinho já tá Eu tô pensando em fazer tipo um pormar, tipo levantar uns pilares e colocar vidro em cima Vai ficar muito da hora Mas isso aí é com o tempo Por enquanto é só isso mesmo Deu certo o jeito que eu planejei Irrigou todos os quadradinhos mesmo Ficou bacana, ficou bacana galera, ficou bacana, ficou ajeitado E agora O que que a gente tem que fazer? Agora, desse capítulo aqui não passa não cara A gente tem que ir buscar enderpearl cara A gente tem que ir buscar enderpearl Ou então a gente pode ir lá buscar cascalho Isso é a questão Tá, comida Eu tenho trigo cara Eu vou alimentar meus porquitos Depois eu vou fazer uma plantação Hum, tem semente Deixa eu ir lá plantar essas sementes Eu tenho que fazer a multiplicação ali das galinhas Não é dos pães, é das galinhas Tá não difícil? Não vi nenhum bicho ainda Ah, agora eu vi Uma aranha Tá, vamos Ah, meu Deus do céu Que susto Deixa eu matar aqui Porra Matamos a aranha Menos uma aranha neste mundo Nosso império Tá Cara, eu achei muito esquisito isso aqui Mas eu acho que não tem outro jeito de fazer pra ficar legal Mas mesmo assim, eu acho que ficou muito legal Fiz esses suportezinhos aqui Como se fosse simulando a realidade mesmo Porque uma ponte precisa de suporte pra ficar em pé Que se não, não fique em pé Fica a dica Pelo menos se tiver gravidade, né? Mas você sabe Minecraft é onde as coisas impossíveis acontecem Deixa eu escutar um barulho esquisito Mas acho que é nada, não Tá, a gente tem costelas de porco, pelo menos, né? Me gusta costelas de porco Vamos então a busca por Endermans Vamos lá buscar alguns endermans então, galera A gente tem que pegar bastante enderpearls já A gente tem que começar... Ah! Eu não mostrei pra vocês isso aqui Isso aqui já tem um tempo já Já deve ter alguns episódios bons Que eu fiz isso aqui Isso aqui foi tipo, sei lá Sai catando uns cactos Eu vi que tinha muito cacto Aí eu coloquei aqui como se fosse fazer uma barreira Aí quando eu tava fazendo essa barreira aqui Eu pensei Putz, tô fazendo uma muralha Eu vou aproveitar que eu tenho um monte de pedra Eu vou fazer uma muralha em volta Das minhas construções, né? Do meu império Eu até fiz uma entradazinha aqui Que é a segunda entrada que eu fiz pra mina Já tem um tempo já isso aqui até Isso aqui desce até lá na mina Hum, eu não vou fazer minecart ali Porque isso aqui tá meio abandonado E acabei de perceber uma coisa, galera Não tem bicho Cadê os bichos, cara? Deserto é pra tá lotado de bicho Não tem bicho É, realmente Cadê os bichos? Não sei Tá Mesmo se a gente não achar bichinho Vamos pelo menos pegar animal, né? Vamos procurar de, sei lá, animais mesmo Vamos pro pântano lá fora Ah, aqui Ah, ali apareceram zumbis, cara Mais galinha a gente já tem A gente não precisa de mais galinha Então você morre Não, eu não quero enfrentar zumbi nem creeper Eu preciso enfrentar enderman Sabe aquele bichinho grande, preto? Pois é, é aquele lá que eu preciso enfrentar Esse creeper aqui vai me dar trabalho, hein? Deixa eu passar direto Ah, ele tá vindo ainda Maldito Você é fora Tem outro creeper, maluco Você é fora Nossa senhora Quanta aranha Agora começou a aparecer todos Ah, achei o enderman Tá ficando de dia Mata o enderman, mata o enderman Vai pro quebra Vai pro quebra Não pode ficar de dia, não Ah, ah Um enderpearl pelo menos Cadê você, você vai morrer, cara? Vai pro quebra Ah, não Cadê você, cara? Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem Quebra Vem, cara Vai ficar de dia Não dropou Maldito Véio Isso me deixa triste Tá, eu nunca explorei Esse lado aqui no mapa Pra falar a verdade Nunca vim pra essa região, não Será que por aqui Ah Será que não tem um porquinho Por aqui, não? Ou, sei lá Uma vaquinha também A vaquinha seria a melhor opção, né, cara? Porque a vaca dá muito Muita carne Muita carne mesmo Um oásizinho assim Oásizinhozinho Ovelha eu não quero, velho Se bem que seria interessante Mas por enquanto Eu não quero ovelha Meu alvo principal é Uma vaca Vaca, 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 vaca Tá, eu quero Eu quero fazer pecuária Eu quero desenvolver Nossa agricultura O último episódio Foi vida de agricultura Essa aqui vai ser Vida de pecuarista Tá Eu não vejo nada Pra lá Então eu não vou Não vou distanciar muito Da minha casa, né Porque aí sabe Como é que é, né Vai que eu fico perdido Aí eu tô ferrado Hum, ali tem um campo Campo é um lugar bom Tá, galera Eu acho que eu vou dar um corte Porque é o Mais óbvio Eu vou fazer aqui Porque Vai ser meio enjoativo E cansado Achar essa vaca Então eu vou dar um corte E quando eu achar Eu volto E a gente traz Ela pra fazer Nosso rebanho Foi Tá, galera Eu mal dei o corte Mal dei o corte Juro Mal dei o corte E agora começou O freps A travar tudo Maldito freps Tá, mal dei o corte Galera E eu encontrei Um monte de vaca Sei lá Vaca, boi Tudo Mano Vou fazer A boiada Aqui, maluco Eu vou até levar Mais galinha Pro meu galinheiro Cadê Vou arrastar Todo mundo Maluco Eu vou arrastar O rebanho inteiro Aqui Olha a galera De bicho Só falta o porquinho Aqui agora Só faltou o porquinho Galinha, galinha Galinha Eu tenho Eu tenho o que você quer Eu tenho trigo Apesar de você Não comer trigo Mesmo na vida real Não tem nada a ver Tá, arrastar mais galinha Vamos lá Todo mundo Todo mundo Isso, bonitinho E aquela vaquinha Foi todo mundo, cara Aqui Sem desigualdade Deixa eu ver Pra onde eu tô indo Tá, tá de boa Ah, vai ser difícil Levar esse rebanho, cara O que importa pra mim São essas quatro vacas Da frente Aquelas galinhas lá Elas vêm se elas quiserem Vem aqui Tá, galera Eu vou dar um corte de novo O que importa é o que eu achei, né Eu vou dar um corte de novo Quando eu estiver chegando lá Eu volto Tá, galera Cheguei aqui E elas estão entrando Desordenamente aqui Desorden... Nossa senhora Desorganizadamente Ai, meu Deus do céu Que tanto de galinha Vem aqui, vaquinha Ah, deixa eu passar Ai, meu Deus do céu Ok, agora eu tenho que colocar Tirei Sai, 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 sai Galinha Não, não, não Pra dentro Pra dentro de todo mundo Tá, galera Putz Velho, vai ser muito complicado Ah, meu Deus do céu Tá, vem tudo aqui Todo mundo aqui pra fora Vem Agora vem todo mundo aqui pra dentro Isso, desse jeito Vem, vem aqui pra dentro Isso Agora vem Ah, enganei Te enganei Haha Tá, galera Agora a gente tem que reproduzir um pouco aqui, né Vamos lá Vamos reproduzir Principalmente vaca Porque vaca dá muito Dá muito filhotinha Dá muita carne, né Na verdade Filhotinha Tá, temos Era pra ter dois filhotos de boi aqui, mano Porque não teve Tá, pelo menos um Um bezerrinho a gente tem, galera Um bezerrinho Eu vou produzir Trigo em larga escala E vai ficar melhor pra gente Reproduzir ali nosso rebanho, né Aqui Eu tenho que arranjar mais semente, na verdade Vamos ver Tá, galera Agora que a gente fez lá o negócio da pecuaria lá Eu não sei Vamos tentar Isso Vamos lá encontrar gravel Isso Vamos encontrar gravel Eu tenho ferro Tem, tem ferro Vamos lá no nosso Tenebroso Tenebroso a caverna Encontrar ferro Eu ainda tenho que organizar direito Essa Esse negócio aqui Não, muito rápido Que que é isso Eu tenho que organizar direito esse minecart Porque ele tá meio, sei lá Bugado Nossa, ele não vai Enquanto eu não tiver dentro dele Parece que não vai Lol Tá, galera Vamos lá Vamos Vamos encontrar gravel É o nosso objetivo Gravel Desculpe Olha Tem 10 diamantes aqui Cara Eu não sabia disso Eu tava esquecendo Então a gente tem mais ou menos Nossa A gente tem muito diamante Cara Nossa Que vacilo Eu tava esquecendo Mano Nossa A gente tem bastante diamante Galera Bastante diamante Só falta os enderpearl E a gente Já cascou fora E o pá também Eu preciso de o pá E a gente já cascou fora Lá pro Pro The end As palavras fogem da minha cabeça De vez em quando Tá Eu vou colher um monte de cascalho aqui Deixa eu colher cascalho aqui A vida inteira E quando eu terminar Eu volto Porque é enjoado Colher cascalho Tá, galera Coletei 3 montinhos de gravel O que que eu tô colocando Tocha 3 montinhos de gravel E eu acho que é O suficiente, né Não Nossa senhora É fake nem bala Vamos fazer o seguinte Isso Vai Usei a cabeça, hein Usei a cabeça agora, hein Eu não sei porquê Quando eu não tô dentro do carrinho Ele não dá conta de subir Quando eu tô dentro do carrinho Ele sobe Estranho Ele voltou Maldito Escudo Zumbi Ah Sai fora Tá, e tem um creeper ali também Sai correndo Corre, corre, corre Corre, corre Aqui eu não pego a gente Não Não Tá Não pega a gente aqui Tá, vamos arrumar aqui então A nossa horta, né Vamos colocar as ruazinhas aqui Aí vocês vão ver mais ou menos Mais ou menos Esteticamente como eu planejei Não, 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 não Ai, 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 ai. Ah, Minecraft. Por que fazes isso comigo? Que bosta, velho. Tá bom, né? Vamos pensar positivamente. Gente, não, 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 não ficou muita coisa. Mas esse creeper, maldito, dá vontade de estrangular ele, velho. Maldito. Tá, vamos acabar aqui as estradas. Sai daqui, sai da minha frente. Tá, galera, ficaria assim, ó. É assim que eu planejei. Desse jeito aqui e tal. Só que, lógico, com o portão e duas cercas aqui dos lados, né. Não é, sabe como é que é? Vocês acabaram de ver o que aconteceu. Não preciso dizer mais nada. Deixa eu arrumar aqui também o que que tá faltando. Um gravel. Isso, agora sim a estrada tá certa. E eu também quero fazer o seguinte. Eu quero fazer uma estradinha aqui nas... Na nossa criação de galinha. Nosso galinheiro e o nosso... Como é que chama? Um lugar que se cria... Curral. Curral. É curral, curral é pra porco. Acho que é curral. Pros dois é curral, eu acho. Não sei. Tá, a porta desse curralzinho vai ficar aqui, ó. Nessa direção. Então, eu vou fazer aqui. Isso. Depois eu vou fazer a porta. Porque se eu abrir ali vai sair tudo. Eu não quero isso. E... Pronto. A gente tem pouca semente, cara. A gente tem uma semente. Vamos ver se eu consigo alguma semente aqui, vai. Semente, 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 semente. Semente, semente. Aqui, eu acho que de acordo com o tempo que eu for jogando aqui, fora mesmo de gravar, eu vou conseguindo algumas sementes. Ó, consegui oito sementes já. Deixa eu ir lá plantar. Nossa, é essa plantação, cara. Dá pra plantar bastante coisa. Ela é bem grande. Ela suporta bastante planta. Só um dessa aqui já vai dar pra pegar bastante coisa. Sem contar aquela ali, né? Acho que aquela ali, depois eu vou tirar os trigos dela e vou botar, sei lá, florzinha. Coisa do tipo. Tá. Deixa eu já fazer o negócio direito. E o que que eu ia fazer mesmo? Ah, tá. Não, eu preciso de madeira. Puts. Tá. Uma cerca eu preciso. Preciso de cerca. E também preciso de um pouco de madeira. Só um pouco de madeira. Tem muita madeira, cara. Eu acho que desde o início da série até agora, eu acho que eu não tive problema com madeira. Aqui. E aqui dos lados, certo? Isso. Nossa, cara. Deixa eu colocar a terra aqui. E pegar madeira. Deixa eu colocar a pedra agora. Tá. Deixa eu ir lá colocar essas coisas. Pra deixar tudo em ordem bonitinho. Inóveis. Aqui. Aqui. E aqui. Pronto, galera. E agora é só pra enfeitar. Pronto, galera. Eu acho que é isso. Já deu já o vídeo. A gente tá fazendo as construções aqui. A gente tá fazendo a reforma no nosso império. Maldito. Depois eu vou lá matar aquele cara. Ah, você tá pensando que vai ficar na folga, né? Ninguém fica na folga aqui, não. Ou trabalha ou morre. Casca fora. Então é isso, galera. Se você gostar do vídeo, clique no joinha. Adicione aos favoritos. Também... Ah, ele saiu, né? Seu safado. Divulguem pros seus amigos no Facebook, no Twitter. Que isso ajuda demais os canais pequenos a crescerem e terem um pouco de... Tenharem respeito aqui no YouTube, né? Como o meu também precisa. E também comentem embaixo dicas, sugestões e tudo que eu tô aceitando. E leio e respondo todos. Quem comenta sabe que eu leio e respondo todos. Então é isso, galera. Valeu e até a próxima.